beleza pessoal então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal e hoje eu vim apresentar para vocês esse mini PC da marca da tem esse PC com certeza foi idealizado lá no ano de 2016 mas até hoje vende e vende bem pelo preço dele que é muito baixo né aquisição dele muito baixo e ele é muito interessante né pelo consumo de energia também baixíssimo mas devemos ter em mente que essa máquina é uma máquina bem limitada né em questão de desempenho então ele deve ser utilizado mais em lojas para painel de vendas ou então para você né pessoa física que quer ali usar o mínimo da máquina né e olha lá ok jogos bem leves mesmo e apenas navegação internet ok bom então vamos conhecer o equipamento nós temos aí uma placa-mãe da marca Centrum bom então essa placa-mãe ela é bem interessante né infelizmente ela adotou um processador muito fraco que foi o Celeron N3050 mas é um processador que para época né de seu lançamento fazer bastante sucesso ok ele era o mais utilizado em todos os notebooks inclusive os da Samsung né e na época né de seu lançamento era um processador digamos de médio porte né seria o abaixo do i3 né o Intel Core i3 do Linux bom então o que chama atenção são as conexões externas nós temos duas USB 3.0 reais temos duas USB 2.0 temos a VGA HDMI e a conexão para fonte então essa placa-mãe ela foi concebida para ser utilizada mesmo aí apenas em mini PC e utilizando né fonte externa então ela não tem aquela conexão de 24 pinos né para ligar a fonte TX nela nós temos apenas ok a conexão para ligar fonte igual a de notebook na mesma né então a entrada de energia dela é 19 volts com 3.42 amperes então a fonte de notebook é utilizada nessa placa-mãe bom mas voltando a falar sobre as conexões né de conexões de conexões internas nós temos duas satas nós temos uma mini PCI Express nós temos uma conexão sata de energia porque no caso a alimentação do HD ou do SSD ou então de algum drive gravador de CD e DVD vem através da própria placa-mãe já que a fonte padrão notebook é o que alimenta né essa placa-mãe foi bem pensado no mais nós temos também aí na placa-mãe 4 USB 2.0 para conectar no painel frontal então ao total nós temos 8 USB né sendo duas dessas 8 3.0 e as 6 2.0 bom então as 3.0 cheguei a testar realmente elas têm alta velocidade conexões sata nessa placa-mãe seria sata 2 então está de bom tamanho né principalmente porque na verdade quem limita tudo nessa placa é o processador que realmente é bem fraco é como eu já citei aí é um Celeron N3050 outra coisa que também não ajuda essa placa-mãe é que ela só tem um slot de memória então ela funciona em single channel utilizando ali a metade da frequência do barramento DDR3 L então jamais você vai liberar né todo o potencial desse processador que já é fraco por ele simplesmente não ter ali dois slots DDR3 L para você estar conectando duas memórias trabalhando em dual channel e tendo ali a frequência máxima da DDR3 low voltage né então você que vai fazer upgrade nesse equipamento né você que tem um desse entrou nesse vídeo para ver alguma coisa né sobre o upgrade o que eu recomendo aqui é que você use no máximo até 8 GB de memória tá mais do que isso você vai perder porque né a máquina é muito limitada então 8 GB está bom porque tem ali aquela a capacidade que você libera para memória de vídeo né e o restante você usa para seus acessos aí a internet ou demais programas né outra coisa que você pode fazer instalar um SSD mas eu vou alertar que mesmo com SSD essa máquina ainda é lenta tá Windows 10 nele não fica bacana é de forma alguma porque realmente o processador é muito limitado ok mas você sempre pode fazer o teste e mesmo usando Windows 7 com o SSD né você vai ter um ganho de velocidade sim ok bom então vamos lá recomendaria esse PC para ser comprado agora em 2023 só na condição de usado e se for para ser usado em tarefas realmente bem leves porque só na condição de usado porque realmente quando usado você vai comprar ele por uma pichincha né você vai comprar ali minha nossa senhora bem baratinho mesmo porque a pessoa que tá vendendo ela com certeza sabe quem é ele não aguenta mais e por isso tá passando para frente pegou o melhor né e com certeza talvez fosse até jogar esse no leixo né mas realmente temos que entender que esse PC não é ele porque ele entrega a necessidade da época do seu lançamento né ele foi uma coisa ali feita vamos dizer assim para o ano né vamos dizer assim outra aplicação bem interessante que você também poderia reaproveitá-lo seria como algum servidor né já que ele tem a porta de rede LAN né RJ45 até esqueci de comentar sobre ela é outra é outra grande vantagem dessa placa né a porta de rede internet dele né a conexão que entra internet é gigabit então isso libera a possibilidade de montar um pequeno servidor de arquivos né onde você pode ali ter uma alta velocidade de tráfego né e associado ao baixo consumo de energia energia nossa essa máquina fica perfeita né então outra coisa bem interessante dele que eu vou citar agora é que ele não tem vento no processador o processador dele como funciona ali digamos que é frio então apenas um dissipador de calor já resolve a questão do aquecimento da máquina né ele realmente trabalha bem frio então é outra coisa bem interessante né para quem também busca um servidor né ele vai ter um um consumo de energia bem baixo ele vai ter essa questão aí de não precisar de manutenção nessa parte de vende ventoinha não vai precisar tá trocando ventoinha direto né e é uma máquina muito compacta que cabe em qualquer lugar ok mas lembrando não tem muito upgrade para ele né sim outra coisa para que serve essa mini PCI Express bom deveria vir aí a placa do wi-fi não vem mas deveria vir com wi-fi já de fábrica então essa porta aí né você pode acabar instalando uma placa de rede wi-fi nele para não precisar estar conectando o cabo caso você vai usar né como um PDV precisa conectar internet ou então caso você vai precisar utilizar né para tarefas bem leves e queira conectar internet wi-fi né para não instalar cabo aí na sua casa ok bom pessoal então agradeço a quem assistiu esse vídeo até aqui forte abraço para vocês e até o próximo tchau tchau E aí